O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, o IPES, da Universidade de Caxias do Sul, divulgou o índice de preços ao consumidor de Caxias do Sul e o valor da cesta básica, calculados com base no mês de agosto. O índice de preços ao consumidor de Caxias do Sul indica uma alta nos preços de 0,79% no mês de agosto, contra uma queda de 0,37% do mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC e IPES nos últimos 12 meses alcançou 11,90%, correspondendo ao aumento médio mensal no período de 0,94%. Esse resultado é inferior ao mês anterior, que registrou um índice acumulado de 11,97%. De acordo com o Instituto, do total de 320 sub-itens que compõem a estrutura do índice de preços ao consumidor, 155 aumentaram de preços em agosto, 73 tiveram seus preços reduzidos e 92 permanecem com seus preços inalterados. Conforme o pesquisador e professor Moza Leandro Ness, ressalta que ocorreu deflação em vários itens a nível nacional. Todavia, Caxias ainda apresenta, como eu disse, uma pressão principalmente sobre os itens alimentares, que vem puxando o aumento de preço. É lógico, nós tivemos uma desaceleração bastante intensa, observada no item transportes, principalmente no preço dos combustíveis e também no preço do gás de cozinha, que vem marcando baixo. A gente ainda não sentiu esse mesmo efeito sobre as comunicações. Se espera que isso aconteça nos próximos meses, as telefônicas, as companhias telefônicas já estão trabalhando para implementar a redução de CMS, que foi algo que tem movimentado o item de transporte para baixo, principalmente. O que mais subiu e o que mais contribuiu para o aumento nesse mês foi o item alimentação. No mês de referência dos sete grupos de produtos que compõem o IPC e IPs, um apresentou contribuição positiva para o aumento do índice. Alimentação. Os subgrupos de habitação, vestuário, saúde, higiene pessoal, transportes e educação, leitura e recriação apresentaram variação negativa. Não apresentou variação, despesas diversas. Já sobre o custo da cesta básica, observado na cidade de Caxias do Sul no mês de agosto, passou para R$ 1.272,46, uma alta de 0,88% em relação ao mês anterior, quando custava R$ 1.261,39. O aumento de R$ 11,07 é inferior à variação verificada no mês de julho, de R$ 17,41. No mês de agosto, observou-se que dos 47 produtos que compõem a cesta, 26 aumentaram de preço, 20 tiveram seus preços médios reduzidos e um permaneceu com seu preço inalterado. Para o professor Mozart, o aumento na cesta básica, se comparado ao de outros municípios, é considerado positivo. Principalmente porque nós tivemos um desalinhamento nos preços nos últimos meses. E agora, nesses últimos quatro meses, a gente vem sentindo que esses preços que estavam desalinhados, por exemplo, a carne suína, que foi a que marcou o maior aumento no mês, ela havia marcado a maior baixa no mês anterior. Então, esse é um efeito, vamos dizer assim, numérico. Por ordem de contribuição positiva, destacaram-se a costela de suíno, a coxa de frango, a maçã nacional, o óleo de soja e o queijo lanche fatiado. Os produtos destaques na redução de preços são o tomate, a alface, a batata inglesa, o pão caseiro e o feijão preto. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com o repórter Alice Correa.